Música Estão abertas as inscrições para o décimo ciclo Hannah Arendt. O tema dessa edição é a felicidade pública. O ciclo é organizado pela pós-graduação de filosofia com o apoio da especialização em filosofia política e jurídica. As informações com Leonardo Bueno. O décimo ciclo Hannah Arendt será do dia 12 a 14 de novembro no Amfiteatro Maior do CLCH. O objetivo do evento é discutir a história da filosofia política e relacionar com temas atuais, a partir da obra de Hannah Arendt. Dentre as palestras está o professor alemão Wolfgang Heuer, que vai falar sobre a pluralidade na obra da autora. As inscrições podem ser feitas na página de eventos no site da UEL pelo valor de R$ 30. Quem pretende apresentar trabalhos acadêmicos deve enviar o resumo para o e-mail do ciclo até o dia 10 de outubro.